Mercado Mercado Calma, calma, calma Bora enxergar Caminhada Isso! Caminhada, nada! CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus Música 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 Nada palácio, vai ser B. Dois ratos, três ratos. Vai subliga aqui. Smoke, tem smoke, foi ele. Tá, caixa de fogo, caixa de fogo, caixa de fogo. Caixa de fogo toma o HS, caixa de fogo toma o HS, peguei. Surpreise, motherfucker. Liga, 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 liga. Liga, liga, tá. Ai, cover, cover. Tentei, tentei, deu não. Já vai, Bolts. Ah, não. Filha da mãe, mano. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Duzuni, duvido sem e-mail e... de Mc10. Passar L louco. É, tenta passar L louco então, vai. Ai, mano, buguei. Oh, pulou rato, pulou rato. Ah, errei o pulo, que merda. Tô triste. A janela. Ué. Ah, tu tem faca aí. Valeu, valeu. Rush B maluco, Rush B maluco, Fenix. Vai, vai 6-1. Só vai, Felipe. Só vai sem parar, sem fazer granada. Eu vou bangar as duas. Fica tranquilo. Ele tá pitch, ele tá pitch. Vai arranchar a B, vai arranchar a B. Lolo, tu vem em porta de mercado. Banguei uma B. E aí, tá mutado. Toma. Tem mercado. Boa, Dunk. Acho que tá vã. Tá vã, tá vã, tá vã, tá vã. Tá vã, já vi. Boa, boa Dunk. Boa, Dunk. O Cable. Tem, tem, tem. Acho que eu ia. Marcil e o cara tá escondido. Esses botes estão escondidos na CT, Zuni. Mano, que bala que eu dei agora no Zuni? Queota! Queota! Vou pegar palhaço Trabalhinho Smoke janelão Ele deve avançar já já Errou Boa, ele deve avançar já já Galera, tira a cara, tira a cara que eu to avançando no palácio Peguei janela Mano, pode ter palácio Mano, foca na B vocês dois Tira toda Tem meio, tem dois meios L, peguei L Galera, joga na cara Passa L, é um meado Vou tentar pegar palácio e OP aqui Palácio, palácio, palácio andando Tá meado também, acho que tô morrendo de varado Eu não sei, é o mesmo Vai ter um na B Dois Não sei Acho que são os dois sim Tá aí já Boa, esse era o da caixa de fogo Pode ter comendo minha traga Ai, travei mano F*** essa, velho Que f*** mano Se apaguei também pra não Nice, nice Jogou muito É da liga Errei a Molotov Tem meio Tem flash, meio Quero, quero, quero Peguei um palácio Acho que tá entrando com a galera Cabecinha Tá, tá, tá Acho que vai ser pra A hein mano Tem eu, Bruno Valeu, please Passei, eu pego Perri, cuidado, liga Não, fica aí, fica aí David Quer bang David? Valeu, jogou Calma, mas tem jungle, tem jungle Agora tá direito Miado, tá miado Perri, tô travado Perri Perri, tava cravado mano É essa Opa, já vai Boots 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 Vou cravar a caverna Ou spin Tô só no B Tô só no B Spint ainda já Não tem ninguém pra laço? Nada, vou... Nada mesmo Nada mesmo Vou dar na B já Eu acho Caiu rato, caiu rato alto Ah, vou desmocar caverna em cravaliga Tem rato, vários ratos Tô cego Pilei Mas tá tudo bem Pilei Racheado B Todos B, todos B, todos B Plantando C4 L liga, L liga Bom Guilherme, parado de AW Na Molotov O último era meio, eu acho mano Vai tá atrasado aí Vou defusar direto Tá cuidado L Banguei L Comprei mais eu sem querer Puxei AWP sem colete Vou tentar fechar a cabecinha Vou avançar palácio aqui Avançado palácio Fogou Quando o Rhiannon vai beitar E vai avançar Eu tô indo exatamente onde ele tá Foda Vai ter mais palácio Tetris, tem Tetris e palácio Vai cair Ai mano, eu tô travando sempre com janela Cê tá falando sério? Ai rapaz Mas já vou avisando Vai ter cara ruxado aqui embaixo Porque é o que eles vão ruxar Aí ó, falei? Toma Ai mais um nele É que é um meleezinho que eu peguei Sabia mano, eu conheço os caras Esquelético É Se quiser eu faço uma banca pra você depois Se eu escutar eu peço Pelo jeito que eu sou zero eu vou ruxar rato Tem janela hein Não, não Rato não Fiz carroça já Fogou quem? Fogou quem mesmo? Pode ter ruxado caverna ou palácio? Boa Pode, pode Eu tô com C4 aqui família Que que eu faço? Não sei Mano, eles mocaram caverna Que isso Pode ter caverna? Pode Será que tinha um palácio? Será que tinha um palácio? O Rian velho Cara, esse cara é muito Bater mano Caraca velho Porra Eu caio Ai Ah mano Porra O cara deixa o time dele todo morrer Pra ficar vivo Escondido mano Caraca Que bagulho chato Cala a boca seu carioca Seu café da manhã é bala de ponto 50 O ventilador só acaso o helicóptero da polícia Eu vou tentar pescar, vou tentar pescar o idiota Ai, travei que você falou tanta merda Que eu cheguei a travar Vai Tomeu Meio Tem meio ai eu Vou banhar uma pra CT Banhar uma pra CT Deve ter... Default Default Cala Tem um pra caverna Acho que eu jogo primeiro Tem um pra caverna Tem um pra caverna Tem um pra caverna Na smoke Pra não ela dissipar ali Puta que pariu caieira Esse mano é forte Esse mano é forte Essa bala de CT eu senti dó do polex Eu vou base round que eu to com respawn Não, não, não Não tem um pra ca não Não tem um pra ca não rapaz Ah que que é isso Cara muito meado O cara é um show seco Caio a WPL 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 Zuni Ah ele ta no Moscou Ai meu deus Peguei Eu perri Eu perri Você passa a lança na caverna Ele é dele 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 CT em baixo CT em baixo Caiu liga Caiu liga Subiu liga C4 ta aqui Não CT Meu deus mano Inacreditável Cara Pode subir janela Pode subir janela Cuidado Ta liga ainda De alto Peguei Ah CT já WPL 20 segundos a C4 ta caverna Passou Ta meado dele Vai, vai cão Guarda 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 Eu vou pegar os caras passando aqui que eu tô pra trás. Eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô. Eu tô. Espera aí, mano, sem C4 nem vai, nem vai, nem vai, nem vai, nem vai, sem C4 nem vai. Ah, abriu, pode comer, hein, mano. Porcaria, né, Spike? Vou ruxar na frente na B lá de PP Vision. Ah, então vai que eu fico. Vai, já, eu smokei, mas vou ruxar, vou ruxar a porta. Tô mech também, tô mech também. Nossa, que sobra. Pega a faca, pega a faca. Mata, tio, que isso? Eu não sei onde ele tá. Sem bala, mano. Que que é isso, velho? Ó, estoura esse palácio aí, o Felipe vai tá de Alpi, confia, estoura esse palácio louco. É Zuni, areia, avançado e Felipe de Alpi. Tenta pular bomba e comer. Tô com respawn... Ah, eu vou ligar aqui, tá? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Estoura o palácio, pegar na boca. Cala a sacada, cara. Zuni. Peguei caverna. Peguei caverna. Tem mais caverna. Peguei outro caverna. Peguei outro caverna. Peguei outro caverna. Mano, que que é isso? O cara tá sabendo? É 3A, é 3B. Só o cachorro vivo como sempre então, rapaziada, mano. Olha aí, ele vai tá de Zeus em algum lugar. Vai tirar uma arma. Vai fazendo uma super play. Eu vou tirar uma arma. Olha lá, tirou uma arma. Vou pegar na mão não, filha da p***. E aí, e aí? Domina a meia de novo, domina a meia de novo. Bora, 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 bora. Mano, cuidado da vossa palácio. Um marca palácio aí. Tô com o crescimento com o outro. Eu vou pegar meio, vou pegar meio. Não tô vendo meio. Tem um bang? Tem pro V também. Tem ele. Avançando, peguei. Só vai, só vai. Tem alve ou scout na janela. Vamos gravar, só vai. Vamos lá, vamos lá. Aí, vamos lá. Boa, pegou. 3 de leão, 3 de leão. Vocês são os 3 separados, véi. Rapaziada, esse provavelmente foi o último mix que eu joguei na minha vida. E eu não tô brincando. Tira a cara dele, tio. Beleza. Já fez, já fez, já fez. Tá com ele, tá com ele. Eu vou na louca. Ai, caralho. Que isso? Que aconteceu? Que ele passou por você, mano? Não sei. Vou roxar pra lá, seu louco. Bora, bora. Faz um hoquinho aí. Caraca todo mundo nas pontas que os cara vai roxar, velho. É um deles. Eu vou pegar meio, então. Puxou rato. Desculpa. 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 Entrou. Entrou, entrou. Palácio deu a cara. Atrasado. Menos 90, caverna. Aonde? Caverna, caverna, caverna. Desceu, liga, desceu, liga. Tá aqui. Tá aqui, cara. Me ajuda, rapaz. Tomou. Jogou muito. Mano, não dá pra ganhar, não. Vamos passar a minha faca, então. Eu tô morto. Boa, mano. Tinha que deu. Tomina meio. Depois volta pra fazer zack desbloquear. Vou ficar marcando um palácio aqui, então. Com a bomba mesmo. Perdi o respawn pra caralho. Carroça. Dois carros. Flashback. Barruxa liga. Vai me comer aqui. Ô, Perri, volta aí pra fazer zack. B. Pode, tipo, dar palácio aí no shift. Acho que é bem provável alguém fazer isso no time de lado. Fica só parado, só parado. Galera, tá open, parece. Tem palácio, galera. Maluto voaria, tô cego totalmente e morri. Tô morto. É inacreditável, viado. É inacreditável, velho. Eu nem sou pago pra jogar essa merda, mano. Chora não, bebê. Acho que é do mais forte. Acho que é do mais forte. Liga, 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 liga. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Eu sei até qual vai ser o choro do Plex. Vai colocar na culpa do Eose e dos Efex. É. Quer bang? Quer bang? Pois é, não. Balinha na caverna aqui, ó. Ó, toma. Passou já a cabecinha. Acho que é o quê? Palácio. Zagueiro que derrumbe. Vai lá. Morri. Avanço caverna. Pegou a AWP. Deve cravar palácio. Não, tá estrifando. Voltou pro bomba. Olha a janela, olha a janela. Tô cravado, tô cravado. Voltou pra sair do... Morri, palácio, saiu. Que timing, velho. Bom. Joga bem. Ah, vou dar caralho. Ah, não vou não. Acho que eles vão me chamar. Bom, bom. 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 Mercado. Meu Deus. Não morre? Tem um mercado miado. Peguei a AWP. Calma, calma, calma. Pode achar. Pode achar. Pode achar. Pode achar. Não me atingir. Não me atingir. Não me atingir. Valeu. O Rian, velho. Cara, esse cara é muito baiter, mano. Caraca, velho. Porra, mano. Eu caio. Ai. Banguei, Caps. Tem ca... Passou caverna. Olha esse timing, velho. Não. 2x6, 2x6. Tem caverna. Nossa. Não choquei. Não choquei. Me ajuda. Uhum. Tô. Tô recuando. Tô recuando. Fica reparado, velho. Gente, ajuda aí, mano. Já falei que a... Falei que tá meio... Bora, rapaziada. Tamo jogando bem. Bora. Aham. Sim. Bora, 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 bora. Eu baguei meio o zone. Baguei meio o zone. Caverna, caverna, caverna entrou. Corri é bom. Joga bem. Cravei CT. Vou espocar CT. Tem janela. Tem CT. Tem jungle, tem jungle. Cravei jungle. Cravei jungle. Cravei jungle. Cravei jungle. Tomara, tomara que dê certo o meu sonho. Mano, que porra é? Nossa. Eu pego. Valeu, valeu. Fica lá na faca não fui. Boa, boa, boa. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, guys. Valeu, valeu, Felipe. Tamo junto. Valeu, Fodex. Valeu. Valeu. Yeah, yeah. Gotta clear my hair real quick. Just let it out. Yeah, what's life? Just a journey full of new lessons. I was sitting on a bench ready for my seconds. Put myself in the game. I'm a star when I'm playing and I give it all I got like it's game seven. Yeah, they love you when you want it. But hate you when you get it. They want it.